A Páscoa é a festa cristã em celebração à ressurreição de Jesus. É tempo de reflexão e renovação da fé, relembrando que o amor de Cristo é maior do que qualquer coisa. É momento de pedir perdão e adotar novas atitudes de amor ao próximo, pois somos todos irmãos e irmãs. Rede Selinalta, emissoras a serviço da paz e do bem.